Gente, quando a gente pensa em regeneração de pele, rejuvenescimento e voltar o tempo ali para melhorar a pele, a gente pensa em inúmeras tecnologias. Mas a Cosmo Beauty trouxe uma tecnologia que está muito em alta, que é derivada do semino salmão, PDRN. E tem mais, além da tecnologia do PDRN, os produtos estão associados aos exossomas. Eu quero mostrar para vocês o Collagen Max, que é derivado do semino salmão. Tenho aqui um produto profissional para uso em consultório, onde há esfoliante com concentração de colágeno, PDRN, a máscara, o soro, onde a gente tem a maior concentração de PDRN e associado a isso o tratamento home care. Então, o paciente trata em consultório, pode ser associado às grandes tecnologias para rejuvenescimento e regeneração da pele. E vai para casa, gente, com o home care. O home care, ele é direcionado. A gente tem aqui a máscara para aquelas pacientes 50 a mais. A gente tem o sérum para aqueles pacientes 30 a mais, no caso eu. E a gente tem aqui o Collagen Max com PDRN e exossomas, que não se fala em outra coisa para tratamento da região do pescoço. Então, eu tenho um tratamento completo aqui de regeneração tessidual para combater o envelhecimento, melhorar rugas, flacidez e super lançamento na Cosmo Beauty. PDRN e exossomas. PDRN e exossomas.